Música Pesadinho, pesadinho, vai, vai, vai Gol, 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 Gol Gol, Gol, Gol Gol, Gol, Gol Vai, vai Gol Gol Não é que eu vou cortar, cara Foi bom, foi bom Me ententei Vai, fatalista Vai, vai Vai, sombra Vai lá, bigode Vai lá, bigode Eu preciso, bigode Vídeo bigode Quando é que tá o jogo? Neira, neira, hein Ele disse que eu tomo no seu pé lá Vai, vai Sabe que eu tô comu Estou com fane Vai, ê Ah Vai lá Vai lá Fim Fim Bora logo E caralho Vai, vai, vai Vitality Bora, bora Bora, bora Minha Tete Eu vou fazer... Hahahaha F*** 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 Oh! Ah, break, break! Três! Cinco, dois, três, e... Oh!